Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos conversar com os integrantes do projeto Amor Existe. Eles fazem show na segunda-feira na Livraria Cultura. Tem ainda a primeira reportagem da série de entrevistas com a violoncelista e compositora Dom Lanena e detalhes sobre o documentário Meia Hora, que fala da trajetória do Jornal Carioca. E nós começamos falando da abertura do Centro de Estudos Musicais da Cidade Baixa, que inaugura nesta quinta-feira aqui em Porto Alegre. Eu converso agora com Hélder Correia, ele que é conhecido como Mr. Deco saxofonista. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Newton. E agora, essa tua experiência como um músico que atua em várias frentes aqui em Porto Alegre, está te colocando também dentro dessa ideia do Centro de Estudos Musicais. Qual é que é essa ponte? A ponte é que a gente conversa com os colegas, com os professores, a gente juntar a ideia do bar, da boemia da Cidade Baixa, ao estudo da música. Então, muitas vezes a gente está no palco, está tocando, eu sou saxofonista, então, às vezes as pessoas vêm e conversam, pô, como gostaria de tocar o instrumento, não só para mim, mas para N instrumentos. Então, ali, nesse espaço do Amadeus Lounge, a gente consegue unir a plataforma da música, do estudo da música e da música em si, no compartilhar a música, em fazer a música, realmente. A ideia, então, é mesclar cursos e shows, é isso? Exatamente, cursos e shows. Provavelmente, até o final do ano, a gente já vai estar com alguns outros projetos para fazer com que a gente venha a rodar com a música, porque a gente acredita também que a música é a linguagem universal, né? A música, a gente já toquei com pessoas que nem conversavam a língua realmente, mas a gente conseguia, através da música, falar a mesma língua. Então, a ideia é que daqui a pouco a gente venha viajar um pouco também com a música. Você já tem uma programação de cursos que vão acontecer ali? Sim, a gente já tem lá dentro da escola hoje, a gente tem um super class que a gente chama com o Claudio Baraldo, que é o professor de violão, então já tem alguns alunos. Temos também oficinas que, a partir agora da inauguração, a gente vai colocá-las para a rua realmente efetivamente, né? Oficina de percussão, oficina de bandolim e cavaco e oficina de canto. E a ideia é trabalhar tanto na iniciação musical como com músicos que já estão um pouco mais avançados? Sim, a gente tem categorias, por exemplo, as turmas de violões, a gente tem categoria de iniciante e categoria já intermediário, avançado. A gente também está programando já para o próximo ano fazer com que esse centro de estudos musicais venha se tornar uma referência, porque às vezes os alunos têm que fazer o vestibular da ULIS, têm que fazer a prova específica antes de outubro e aí têm que estudar em casa sozinhos, né? Então, a gente está ofertando já a partir do próximo ano para que os alunos venham, esse ano, infelizmente, não deu tempo, né? Mas para que o ano que vem, o Alunos venha estudar ali para poder se preparar para fazer a prova específica da URGS. Na próxima quinta-feira tem o show de inauguração, né? Exatamente. Quem vai estar presente lá para fazer essa festa de comemoração? Bom, além dos 16 professores que temos, mais o pessoal que trabalha com rap, que somam no total 21 pessoas envolvidas de professores, a gente vai ter os shows do Jorginho do Trompete, a gente vai ter o show do Frank Jorge, a gente vai ter o Marcelo Salgueiro, o Leandro Rosa, da Zama Bem, e essa é Miriam Sgorini, que é a nossa cantora de jazz. Então, a gente vai envolver ali o rock, o jazz, o samba, o MPB, o chorinho, está bem bom. E o espaço vai funcionar também como um bar? É, na verdade, existe assim, o Amadeus Lounge é um piano bar, né? Então, a gente tem, tu entra assim no bar, tem piano ali, o balcão, aquele clima porão, nos fundos a gente tem ali um espaço com churrasqueira e tal, que a gente vai estar usando também nesse dia, a escola fica em cima e temos um salão grande. Então, o que a gente tem lá? A gente tem essa mescla, né? Da gente poder estar fazendo um aniversário, fazendo formatura e tal ali, tem aulas em cima e a gente consegue juntar, fazer com que o aluno saia da aula, dê essas escadas e já está no clima de bar. Ah, que legal. E onde é que fica na Otávio Corrêa? Exatamente, fica na Otávio Corrêa, número 39. Bom, para quem não conhece, onde é que é a Otávio Corrêa? Tá, Otávio Corrêa, vou fazer o merchandising, que é a esquina do Botex Portação, ali pela Lima e Silva, saindo da Venâncio, é a segunda rua à direita. Legal. Parabéns pelo trabalho aí, sucesso na escola, enfim, em todo o projeto. Tá ok, muito obrigado, Neto. Agradeço a vocês. E agora a gente vai falar de cinema, o documentário Meia Hora e as manchetes que viram manchete, mostra a trajetória de 10 anos do jornal carioca Meia Hora. Confira agora um bate-papo com o diretor Ângelo Defante. O filme acompanha o processo de criação das manchetes sob a óptica de seus editores, que utilizam abordagens de apelo popular, cheias de duplo sentido e humor. O diretor Ângelo Defante, estreante em longa metragem, investiga como Meia Hora surgiu, de que maneira definiu sua linha editorial e qual seria a sua finalidade. O Meia Hora rende muito mais, primeiro sobre comunicação popular, né? Por que a comunicação popular é desse jeito, ela tem esses elementos, quais são esses elementos? E também questionar um pouco isso. Por que se fala de um jeito para o ti do povo e para a elite se fala de outro jeito? O que os dois consomem diferente? Será que o consumo não é o mesmo? Só muda um pouco a embalagem? Eu nunca fui um consumidor originalmente do Meia Hora, mas é um exercício diário, passar na banca e ver como o Meia Hora falou das notícias de ontem. Sempre é muito aguardado. E o filme inicialmente foi para falar sobre essa expectativa do Meia Hora. Pegar algumas capas, entre parênteses, entre aspas, aliás, históricas, e repassar a história de alguma delas. A meta era entender quem são essas pessoas que pensam as notícias todos os dias. No filme você não vai encontrar os leitores do Meia Hora. A rigor, os leitores somos todos nós consumidores de jornal. Nossa, passo rodo. Meia Hora não é o jornal da assinatura. Ele tem que conquistar o público a cada dia. E se a capa não está boa hoje, tem um concorrente que vai comprar um concorrente. Está ali na banca, do lado, é tudo o mesmo preço. Tudo mais ou menos igual. Alguma coisa te surpreendeu no Meia Hora nesse processo de pesquisa? Muito. Primeiro a gente queria fazer um filme sobre capas famosas e um filme super bem-humorado. Depois acabamos... Um curto. Acabamos fazendo um longa-metragem. Sim, surpreendeu. O tema sempre surpreende. Primeiro que o audiovisual brasileiro se debruça muito pouco sobre jornalismo. Ano passado a gente teve o filme do Jorge Furtado, o Mercado de Notícias. Mas antes do Mercado de Notícias a gente estava muito pobre de um olhar sobre a mídia, de um questionamento sobre a mídia. E só no espaço de menos de um ano saírem dois filmes sobre jornalismo que pretende refletir o jornalismo. Acho que já é muito simbólico, já é muito sintomático. O que acabou me surpreendendo no tema foi... O quão não simples ele é. Eu não acredito que você vai fazer isso. Será que o Meia Hora também não poderia... Meia Hora? Os jornais, em geral, qualquer jornal. Será que não poderia também tentar elevar o nível de consciência dos leitores? Cada um tem uma resposta para isso. Que sim, que não. Que não é papel de jornal nenhum. Nem do Meia Hora, nem do Globo, nem do Estadão, nem do Zero Hora. Educar o público-leitor. Talvez esse papel seja do Estado. Vê que aí vendia mais. Sete Hora, não tem um exemplar mais nas vagas. O Meia Hora foi uma revolução. O cara estava querendo um jornal mais simples. Gaúcha de Porto Alegre, a violoncelista e compositora Dom LaMena mora em Paris e faz sucesso pelo mundo desde o lançamento de seu álbum de estreia, o CD Ela, de 2013. O Domício Grilo conversou com a Dom LaMena sobre sua carreira e você confere agora, a partir de uma série de quatro reportagens. Quando tu descobre o que tu quer, mais do que descobre, tu quer ser violoncelista, isso, né? Com oito anos eu me mudei para Paris com meus pais e meu pai tinha ido fazer doutorado lá. E aí foi muito interessante porque me inscreveram num conservatório. Lá tem muitos conservatórios de bairro municipais, mas que são excelentes e tal. Tem até nível superior. Então é muito legal porque tinha crianças da minha idade, até menores, de cinco, seis anos, e tinha gente de 22 anos que estava terminando o ciclo superior e tal e tocando aquelas obras que a gente ouve em casa ou num concerto, mas que não é a mesma coisa tu ver numa sala de aula, assim, um estudante trabalhando, estudando a obra e tal. E aí eu acho que foi meio que assim, nossa, é real, sabe? Porque até então, para mim, o repertório do cello e tal era uma coisa um pouco abstrata, assim, de ouvir em casa, de ir num concerto ver, era uma coisa que parecia meio muito longe, né? Primeiro é uma vontade, assim, de conseguir tocar aquelas obras também, aquele repertório. E aí depois, obviamente, foi meio que... Acho que a minha relação com o cello é uma coisa meio... É muito forte, assim, porque quando eu voltei para Porto Alegre, né, eu já estava nessa de ser celista, e aí eu queria sair, queria ver outras opções para estudar e tal, e no fim eu terminei indo para Buenos Aires com 13 anos só para estudar cello, né? Então já era uma coisa muito, assim, sabe, fusional, assim. Foi uma paixão que foi crescendo, que cresce cada vez mais, que hoje em dia eu não consigo mais me imaginar, assim, num palco sem o cello, por exemplo. Até por isso, quando eu gravo os meus discos, por exemplo, eu toco vários instrumentos, mas no palco eu toco principalmente o cello. Nos 18, 19 anos, assim, eu estava muito frustrada, assim, porque eu sentia que a gente realmente podia estudar todas essas obras, podia tocar, e era um prazer enorme tocar elas, mas a carreira, assim, a parte mais institucional do estudo de música clássica era muito... deixava muito pouca liberdade, assim, musical, na verdade, porque tu estuda uma obra, mas quando tu é estudante, tu não tem a menor liberdade de interpretação. Por casualidade, eu encontrei lá em Paris, eu fiquei amiga de uma produtora musical que estava produzindo o último disco da Jane Birkin, que é uma cantora francesa, né, que era a musa do Serge Gainsbourg e tal, e aí ela me chamou para gravar o disco, mas não tinha partitura, não tinha maestro, não tinha nada, a ideia era a gente fazer os arranjos juntas, e para mim foi tipo, não sei fazer isso, esquece, não é comigo, né. Ela disse, não, vem, vamos tentar, se não der certo, tudo bem e tal. E aí foi meio que um... sabe quando aparece que é um botãozinho, assim, que tu aperta e que... um off, assim. E eu acho que foi um declique mesmo, assim, para mim, essa gravação, porque pela primeira vez eu fui, assim, sem ninguém para me guiar mesmo. É, eu fui para propor, para criar e tal, e aí foi uma luz, assim, que acendeu para mim, que eu disse, é isso, é isso que eu quero. E a partir disso também tu começou a trabalhar também em questões do palco também, a gente está aí em palco e... Pois é, é, pois é, até então eu só tinha feito os concertos de música clássica, em geral, com orquestra, música de câmera e tal, e aí eu fiz o disco da Jane Birkin, e aí a gente depois fez uma turnê de quase 200 shows por todo mundo, em salas lindas, foi, assim, nossa, uma experiência inesquecível. E eu comecei, imagina, 200 shows, eu não tinha nem feito isso em 20 anos, né? Então, em dois anos fazer 200 shows foi uma coisa que tu aprende cada dia, assim, né? Com o show é muito, é meio que um intensivo, assim, de aprender sobre a relação com o público, até pelo fato de estar atrás dela e ver como ela lidava com o público, com a energia, com os músicos, com tudo. E depois dessa experiência, eu fiquei com vontade também de poder ir um pouco além do que eu estava fazendo e tentar fazer a minha própria música, que num primeiro momento não tinha nada, assim, planejado de fazer uma carreira de cantora, nem nada, nem pensava cantar, jamais pensei que eu ia cantar, mas aí eu comecei a compor e vieram canções, e aí eu tive que cantar. E aí as coisas foram indo mais pra esse lado, assim, de... Mas de uma maneira bem consciente, assim, eu compus as músicas durante uns dois, três meses, eu tinha tempo e fiquei compondo em casa, assim, trabalhando bastante. Aí depois comecei a mostrar pra alguns amigos, músicos e tal, eu fui gravar na casa de um amigo meu, que tem um estúdio no sul da França, e aí a gente produziu o disco juntos, mas na época era só por gravar, assim, pelo prazer. E amanhã tem a segunda reportagem, a segunda parte dessa reportagem com a Dom Lamena. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo, e no próximo Loco tem música ao vivo, com o projeto O Amor Existe. E amanhã tem música ao vivo, com o projeto O Amor Existe. E amanhã tem música ao vivo, com o projeto O Amor Existe. Por alguém, por ninguém, larará E por quê? Por que isso aconteceu? Por quê? Por que isso aconteceu? Eu não queria me despedir assim Ele sempre tenta encontrar mil desculpas E ela sempre espera que ele pergunte Como foi o seu dia, sua vida E ele sempre quer mergulhar e transbordar E ela quer ficar onde dá pé Não soltar por ninguém, larará E por quê? Por que isso aconteceu? Por quê? Por que isso aconteceu? Eu não queria me despedir Como o meu coração foi gostar do teu amor Como o meu coração foi gostar do teu amor Esse jeito meu pode ser tão teu E no feriado da próxima segunda-feira Tem pocket show do projeto O Amor Existe na Livraria Cultura A apresentação marca a sessão de autógrafos dos livros Escrevendo para ninguém E aqui não tem nada Que tu já não tenha ouvido falar por aí Ouvido por aí, desculpe Do Leandro Neck E a gente conversa agora com o Leandro E com a Ana Sofia Sobre o projeto Tudo bem, Neck? E aí? Tudo bom? Tudo bem Como é que nasceu essa história do amor? Então, foi uma coisa muito diferente da minha vida Porque eu não estava planejando Eu tenho banda Desde os 15 anos Sempre fui baterista E aí, um dia, um amigão meu Vi algumas coisas que eu tinha escrito E falou Cara, por que tu não divulga isso E põe na internet E vê no que vai dar E eu, por vergonha, nunca tinha feito nada Aí, um dia, eu peguei Tá, vamos ver no que vai dar Daí eu comecei a escrever Comecei a mandar para algumas pessoas E comecei a passar na internet E começou a dar um retorno muito legal E aí, com isso, uma outra grande amiga minha Lá de Curitiba, Ana La Russie Que é uma compositora espetacular Ela me impulsionou Cara, lança um livro e faz um disco Eu sei que tu pode E aí, quando ela confiou em mim Eu, bah, vou fazer E aí, eu resolvi escrever um livro E fazer o primeiro EP E aí, com isso, o sucesso foi muito grande Deu mil cópias em três meses O livro, ele traz essas letras Essas canções Isso, o livro, ele traz várias crônicas Sobre o amor E aí, sempre, eu tenho uma parte dos dois livros Que eu reservo para as músicas Eu lancei dois livros e dois EPs Cada um com quatro músicas E aí, dentro dos livros, eu explico As músicas E aí, fora isso, também várias outras crônicas Sobre outras coisas relacionadas ao amor Ana, como é que é participar desse projeto? Espetacular, né? Tipo, fala sobre amor e estou dentro Mas romântico não existe Não existe sim Bom, vamos começar falando sobre O livro Que se chama Escrevendo para Ninguém Isso Ele fez um ano de lançamento Na verdade, ontem Fez o primeiro aninho aí E ele Ele veio bem ao caso mesmo Eu tinha escrito Quase metade dele já Quando eu decidi Que ia virar um livro As crônicas já estavam praticamente prontas E aí, eu resolvi Tá, vou lançar um livro Então, vou lançar um disco junto Daí, eu compus as músicas E aí, quando eu estava compondo elas Eu já resolvi escrever sobre elas E fiz os textos delas E aí, ele foi O EP eu gravei lá com o Lucas Silveira Da Fresno, em São Paulo Inclusive, foi lançado pelo estilo dele O Dark Matter Music E aí, agora que ele está em parceria Com a Lupe Discos Aqui de Porto Alegre E aí, a gente lançou juntos No ano passado, no dia 31 E aí, eu fiz a Feira do Livro Fiz a divulgação Até, esse primeiro EP Levou o Amor Existe Para os Estados Unidos No início do ano Eu toquei no South by Southwest Então, foi um Ele foi o que abriu os caminhos Legal Vamos escutar agora a música Quando Ninguém Mais Exatamente Vamos lá Por favor Quando Ninguém Mais Podia te entender Eu tava ali Pra te olhar daquele jeito Daquele mesmo jeito Sem jeito Quando Ninguém Mais Podia te aguentar Eu tava lá Pra pegar na tua mão Com o mesmo coração Que te conquistou Eu não sei se eu te disse Você é minha chance De ser feliz Você é minha chance De ser feliz Você é minha chance De ser a chance De alguém Quando Ninguém Mais Podia te olhar Eu tava lá Pra te esconder No meu abraço Apertado Que tu sempre Reclamou E eu não sei Se eu te disse Você é minha chance De ser feliz Você é minha chance De ser feliz Você é minha chance De ser a chance De alguém Você é minha chance Já falamos então Do livro Escrevendo pra Ninguém De dois teve o segundo livro Que também traz o EP Aqui não tem nada Que tu já não tenha ouvido Por aí Exatamente Esse aí Eu lancei Em abril Desse ano Só pela internet Estava vendo O projeto inteiro Na verdade Ele sempre foi só Vendido pela internet Agora que vai começar A ser vendido Na Livreira Cultura Também A gente fez um pocket show Lá em São Paulo Agora no mês passado E esse ano Agora esse mês Vai fazer mais um Aqui em Porto Alegre E esse é um EP Que eu também gravei Lá com o Lucas da Fresno E tem as participações especiais Da Roberta Campos E do Jeff Que é daqui de Três Coroas Que é um grande amigão meu Que agora A gente é parceiro De composição Até já Essa primeira música Que a gente tocou Como meu coração Foi gostar do teu A gente fez juntos E a próxima música Que a gente vai tocar Também eu fiz com ele Então Foi um segundo livro Já que já tinha um público A galera já sabia O que esperar Então Eu procurei explorar Até algum Outro sentido Assim do amor Que o primeiro Ele é muito De um amor pleno De um casal Que está junto E esse segundo Já é mais Num quesito de esperança Será que eu vou encontrar A pessoa da minha vida A pessoa que vai dividir Entre antes e depois Então foi um pouquinho Diferente o sentido Desse segundo livro Legal Lembrando então Que o show De lançamento Dos dois livros Quer dizer Uma forma de Continuar circulando O projeto Acontece no dia 7 de setembro Às 6 da tarde Lá na Livraria Cultura Quem é que vai estar com vocês? Vai E nós vamos estar com a banda completa Nós dois temos a banda completa Que são mais quatro pessoas E lá vai estar todo mundo Show completo Vai ser bonito Legal Muito obrigado pela participação Valeu Obrigado pelo convite E pela oportunidade E a gente encerra com qual música? O melhor de nós Valeu Aí Deixa eu descobrir O que te faz sorrir Deixa eu me perder Em você E se eu quiser sentir E se eu me machucar Quem é que vai cuidar Quem é que vai cuidar de mim Enquanto durar O nosso infinito Enquanto for pra ser Deixa eu parecer Deixa eu parecer Com quem você sonhou Deixa eu morar Num abraço teu Porque eu quero dividir Os meus dias com você E fazer de nós Um só Enquanto durar E que vai cuidar de mim Como você é Um só